olá gente muito bom dia para você que nos acompanha aqui no canal Apolônia do YouTube porque Apolônia tem as mais belas rosas do deserto e sempre tem informações maravilhosas e hoje a gente está até convidada, olá gente fala oi! Oi pessoal tudo bem? Essa é a Clice ela veio de Paranaíta e ela tá de participante, ela disse que é figurante mas não, ela é participante aqui no nosso canal hoje e ela tá fazendo plantaterapia mas ela também tá mostrando aqui que a gente se cuida, a gente cuida da saúde em alta floresta e aqui na região já nós estamos cumprindo a lei de proteção todo mundo de máscara, todo mundo mascarado então é lei municipal se você se cuida se você se ama por favor participe dessa campanha use máscara se proteja tá e o que a gente vai falar hoje você nem sabe eu vou te contar nós temos um um inscrito no nosso canal do YouTube que ele ficou muito indignado ele falou assim mas eu não posso deixar os brotos da minha planta do cavalo quando eu faço enxertos eu quero deixar porque eu quero de duas cores eu falei para ele o seguinte olha quando você faz o enxerto normalmente você vai usar o cavalo de uma planta normalmente cor de rosa comum de uma camada de pétalas isso aqui seria uma planta usada para cavalo desde que ela não fosse como ela é variega para mostrar as folhas dela desde por favor então seria uma planta para usar como cavalo né e aí em cima você vai colocar de cavaleiro você vai enxertar alguma coisa que seja espetacular é assim que você faz então e aí passado um tempo sai como saiu aqui brotos do cavalo você deixa ou não deixa claro que você não vai deixar aqui eu coloquei a black belly black belly o que que é ela é uma negra maravilhosa deixa eu pegar aqui uma eu tenho aqui uma L14 a black belly parece com a L14 porém ela tem um anel vermelho bem destaque muito bonito tá e aí embaixo eu tenho o que uma uma planta que ela é de pétalas simples então o que que eu faço todos esses brotos que saíram aqui eu venho e retiro não é porque se eu deixar ele tá roubando seiva ele tá roubando a força certo então é isso que a gente deve fazer tá você vai procurar nas suas plantas enxertadas deixar só o que você colocou aqui nesse caso então eu tô tirando o broto que veio de baixo e aonde eu cortei que que é isso canela em pó isso com a canela em pó a gente vai fazer a cicatrização para evitar olha só canela em pó em abundância um cheirinho bom dá vontade de comer um doce bem gostoso tá então é isso daqui se você fez o seu enxerto se você comprou o enxerto e embaixo do enxerto saiu o broto do cavalo você retira sim o broto do cavalo e você vai deixar só o cavaleiro que aqui ó já está começando sair os botões olha a cor do botão e isso é o botão de parar de virar para daí se poder focar isso é o botão ali é o botão aqui é o botão tá e é uma planta espetacular maravilhosa a mais uma coisa isso daqui é muda de galho ó é uma estaquinha que ela deu esses brotos e nós enxertamos em cima da estaquinha olha que maravilhoso então é assim que você faz e para nossa participante hoje vai ter até um presente olha que benção muito obrigada foi bom participar foi maravilhoso então ela está ganhando um presente ao vivo e a cores e você que está assistindo sabe como é que você faz para ser presenteado por apolônia é só em cada vídeo que você assistir dá um curtir e deixar um comentário porque até dezembro todos os meses nós vamos fazer um sorteio aí eu vou pegar agora no mês de abril um dos vídeos do mês de abril vou escolher aleatoriamente um dos vídeos que foi postado no mês de abril e no final de abril eu vou falar vídeo tal os comentários desse vídeo vai ser vai sair o sorteio então nos comentários de um dos vídeos vai ter sorteio tá e alguém vai ganhar uma planta até o final do ano todo mês um sorteado e se você vier aqui em alta floresta pessoalmente venha nos fazer uma visita vai ser um prazer te receber então gente beijinho bye bye